Oi gente, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui comigo, acho que ancha, acho que ancha tá aqui comigo, sabe por que? Ok, agora eles já completaram, já desenvolveram o suficiente pra gente começar a brincar com eles, interagir né, e não só deixar dormindo o dia inteiro, então eu já tô pegando eles aqui um pouco, vou passar um pouco de tempo com eles, vai deixando cada vez mais manso né? Vamos, criança, olha, então eu vou tá mostrando aqui pra vocês, gente, não tem segredo, é só vocês dar atenção pro surfete que eles vão ficar mancinhos, entendeu? Aí faço com essas crianças, eu acabei de colocar eles aqui na cama, eles ficaram aí no lugar, e cai todo mundo no cláus, todo mundo no cláus, não é hora de papagô, olha, Ó, eles já vêm querer bicar meu dedo como se eu fosse alimentar isso, mas não é hora de alimentar você, papai Não é hora, igual uma é hora, igual uma é hora, igual uma é hora, igual uma é hora, depois você vai bicar eu, porque eu vou ficar bicar meu papai Não é hora, vai bicar, dá bicar papai Não é hora, dá bicar Não é hora, dá bicar Não é hora, dá bicar Cata fãi, tá fãi Você tá tão fome? Você tá tão fome? Quem mandou não papai no café da manhã? Esse é o maior, gente Eu acho que ele vai embora hoje Quarta-feira Não tenho certeza Vai ficar só quatro Vai ficar só quatro Vai ficar só quatro Que foi? Que foi? Que capião Esse aqui, gente É aquele pequenininho Olha como ele já tá É aquele pequeno Também? Vou esperar até ao último Hã? Deu até ao último Hã? Te invito! Vem aí! A minha mãe Dicas Vem lá, papai Vem aqui We vem aqui com o papai, olha o seu irmãozinho aqui, olha o seu irmãozinho aqui, olha o seu irmão você, quem tá alimentando quem aí, ninguém tá alimentando ninguém, não tô vendo papai tá salinha na boca de ninguém, agora vai ver meus três, olha, que pocaiazum, que pocaiazum, que pocaiazum, que pocaiazum, que pocaiazum, que pocaiazum, que pocaiazum. Cade, caio, caio, que pocaiazum, que pocaiazum. Não pode cair, não pode cair, não pode cair, não pode, não pode. Ele quer pular lá para baixo da cama, gente. E vocês? Vamos vim, né? Vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui. Não, não. Vocês vão cair. Aí vocês vão cair. Olha isso, gente. Olha isso. Está saindo todo mundo caindo um trembado no meu pescoço. Meu Deus. Olha. 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 Vamos escurrar a cama. Mas já está encostado de tudo. Vamos ter que fazer assim, então. A gente vai pôr o travesseiro. Opa. Aí. Nós vamos pôr... Opa. Opa. Aí o pedido. Ah, gente. Nessa idade não pode colocar no chão, tá? Muito frio para eles. Fica encostando esse bundãozão aí. Agora todo mundo pode ir agora. Agora eles não caem mais porque agora tem um... O travesseiro. Boquinha, 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 boquinha. Vai. Vai. Vai, boquinha. Vai. Vai. Deu para ver eles aí no cantinho aqui, ó? Não sei se estão para ver, mas... Olha aí, gente. O que eu fiz? Peguei um. O que? O que foi? O que eu fiz? Peguei e você trouxe para cá de novo. Toxe para frente. Vai, ó. Condei lá dentro, vai. Vai, Condei lá dentro. Vai. Vai, Condei. Vai. Peguei, mãe. Olha aqui, gente, ó. Que doido. Que doido. E aí. E aí. Fê cocô Porque eu sei Porque eu sei na minha mão Minha mão tá ali atrás das costas Aqui ó Ó meu dedo ali Ó meu dedo Eu vou mexer com meu dedo Porque tava mexendo pra ser com meu dedo Parece que tem alguém matando né Não tem ninguém Tá brincando sozinha Canto bebo, canto bebo Canto bebo Canto bebo Olha os bebo Papai ali Ai eu não sei cocô não Só cantuda mesmo Só cantuda Só cantuda Só cantuda Do meu corpo Só cantuda Só cantuda É É É Só cantuda Só cantuda É É Só cantuda Só cantuda